Jovens estão se reunindo em grupos na internet para planejar roubos a banco. Confira o depoimento de um deles. Aê, a gente não tem medo não, a gente se junta, se organiza, faz a tática tudo na internet mesmo. A gente fala, monta equipe, vamos lá, vamos roubar os bancos, vamos pra cima da polícia. Ai, de quem chegar? Mano, a gente chega no Battlefield, a gente faz tudo, quebra tudo mesmo. Eu só vou dizer uma coisa pra esse cidadão, toma vergonha na carne, o que que é isso? Porque no Battlefield Headline, a polícia não brinca em serviço. Battlefield Headline, já disponível no Word, PSN e no Xbox Live. Pode comprar. Tchau.